Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Antes de nós começarmos a aula, gostaria de oferecer para vocês dois avisos. O primeiro, para você registrar sua presença no Classroom, é necessário você entrar na atividade obrigatória, clicar no número, responder as questões e depois enviar. Aí sim a sua presença estará registrada. E o segundo recado, são para aqueles alunos que fazem atividade impressa, que já pegaram nas escolas, que retornem na escola com atividade para que seja corrigida pelo teu professor. Feito isso, vamos à aula. Muito bem, o nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho então sobre os tipos de agricultura e o desenvolvimento econômico das sociedades a partir dessas atividades econômicas. Nós vamos então compreender o quanto a agricultura e a pecuária, então nós vamos intitular como agropecuária, é importante e acaba impactando no desenvolvimento dos diferentes países. Em primeiro lugar, a gente precisa então relembrar o que nós conversamos na aula anterior sobre agricultura intensiva e agricultura extensiva. Quando nós nos referimos à agricultura extensiva, a gente está considerando então uma agricultura ou uma pecuária mais simples, desenvolvida normalmente em países menos desenvolvidos e que carecem sempre de um auxílio do próprio governo para que a agricultura possa se desenvolver. Quando esse auxílio não acontece, a agricultura acaba se desenvolvendo de uma maneira muito simples e com muitas dificuldades. Já a agricultura intensiva é aquela agricultura moderna, em que a atividade acontece utilizando muita mecanização, muita tecnologia e, portanto, a produção também vai ser uma produção muito grande. Então, esse seria o nosso primeiro ponto, perceber e lembrar o que se refere então à agricultura extensiva e à agricultura intensiva. Se a agricultura intensiva é a mais moderna, é a que exige maior tecnologia e elevada mecanização, já fica claro para cada um de nós de que esse tipo de agricultura é mais desenvolvida nos países ricos, desenvolvidos. Em compensação, a agricultura extensiva, que é a mais simples, que depende das condições do clima, do tempo atmosférico, essa vai ser desenvolvida normalmente em países menos desenvolvidos. Bom, eu quis, nesse próximo slide, sintetizar os diferentes tipos de sistemas agrícolas que vão predominar nessa forma do desenvolvimento da agricultura, que é a agricultura extensiva. Então, quando nós consideramos uma agropecuária extensiva, nós precisamos, então, compreender que esses sistemas agrícolas vão estar presentes, que é o sistema de plantation, o sistema de roça ou agricultura itinerante e o sistema da jardinagem, que nós também conversamos na aula anterior. O objetivo hoje é a gente poder falar das principais características e onde que ocorre esse tipo de agricultura. O sistema de plantation vai ser desenvolvido nos latifúndios, que são grandes propriedades. Ainda, como característica do plantation, a monocultura, ou seja, sempre que estiver algo sendo cultivado, vai ser um plantio apenas, ou seja, de uma cultura apenas, o destino principal da produção no sistema de plantation é a exportação. E um dos países onde esse sistema é desenvolvido é o próprio Brasil. Além do Brasil, nós poderíamos também dar como exemplo países africanos que também desenvolvem agricultura, considerando um sistema plantation para o seu desenvolvimento. A agricultura itinerante, ou agricultura de roça, é aquela que vai ser principalmente destinada à subsistência do agricultor. Então, ele planta para a sua família consumir. Normalmente, na agricultura de roça, ocorre, em primeiro lugar, a queimada, que é para poder deixar o solo pronto para o plantio. E com essas queimadas acontecendo com frequência, pode acontecer, então, a degradação do solo, a perda de nutrientes e também problemas relacionados a esse aumento da temperatura provocado pelo fogo. Acontece ainda a agricultura itinerante no Brasil e em diversos países do continente africano. E a agricultura de jardinagem, eu coloquei como sendo risicultura irrigada, ou seja, é o plantio de arroz que acontece, em especial, na China, em áreas de morros e montanhas, que é criado a técnica do terraceamento irrigado, que é para a produção desse arroz. Mão de obra, normalmente, é abundante, precisa de muita gente para trabalhar, justamente porque as técnicas são muito simples. Então, eu destaquei aqui o sudeste da Ásia como sendo o local onde a agricultura de jardinagem vai ocorrer. Muito bem, pensando, então, essas condições da agricultura extensiva, é preciso, então, que a gente responda a uma questão. Geralmente, o que a gente percebeu com o que nós já falamos, a agricultura extensiva, ela vai ser praticada em qual grupo de países? Letra A, países com elevado desenvolvimento? Letra B, países emergentes e subdesenvolvidos? Letra C, países ricos? Ou, letra D, países pobres? Pense um pouquinho e marque a resposta correta. A, países com elevado desenvolvimento, A, países com elevado desenvolvimento, e alémida, a growth компьютeren, Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, pessoal? Conseguiram responder à questão? Então, vamos lá. Geralmente, percebe-se que a agricultura extensiva vai ser praticada em qual grupo de países? Nos países com elevado desenvolvimento? Nos países emergentes e subdesenvolvidos? O que seria um país emergente? É aquele país que está em desenvolvimento. E o subdesenvolvido é aquele país que apresenta condições de desenvolvimento muito mais atrasadas quando comparado aos emergentes ou, claro, os desenvolvidos. Não seria essa, então, a nossa resposta? De fato, a letra B é a resposta do exercício, porque a letra C considera os países ricos e a letra D apenas países pobres. E nos slides anteriores nós conversamos e eu disse a vocês que o Brasil é um exemplo da agricultura extensiva acontecendo, ou seja, não é um país pobre, ok? Então, o Brasil é considerado um país emergente e países do continente africano, não todos, mas a grande maioria, são considerados, então, subdesenvolvidos. E nos países ricos, como é que essa agricultura e a pecuária é desenvolvida? Será que os países ricos dão atenção para a agricultura, uma vez que é uma atividade muito simples e do setor primário? Pois então, dão sim muita atenção. Claro, porque a agricultura é uma atividade extremamente importante onde nós teremos a produção de alimentos para a população. Por esse motivo, para um país, é importante dar atenção para a agricultura. Nos países desenvolvidos ou ricos, a situação não é diferente. Muito pelo contrário, a agricultura vai ser uma das atividades que é considerada como prioridade para o país. E sempre vai haver também, nos países ricos, esse auxílio aos agricultores para que possam desenvolver o seu plantio, a sua cultura com tranquilidade. E como são essas características? Vamos observar aqui. Primeiro que a imagem já nos dá a dica de que o lugar desenvolve uma agricultura moderna. A gente percebe, pela pessoa que está representada com o computador nas mãos, que há uma grande conexão da tecnologia com a agricultura. Sim, tecnologia, tanto para se prever as mudanças de tempo, por exemplo, e qual seria o tipo de cultura adaptada àquela condição de tempo atmosférico, como também o tipo de solo, qual é o fertilizante ideal e também agrotóxicos que são aplicados na plantação para diminuir os problemas que podem ser gerados por conta de pragas, por exemplo. Então, a agricultura nos países desenvolvidos que vai prevalecer é a intensiva, aquela que vai utilizar de muita tecnologia para a produção ser também muito grande. Essa produção nos países desenvolvidos não é necessariamente destinada para exportação. Não, pelo contrário, ela é considerada primeiro para o consumo interno dos países, para depois, se tiver excedentes, exportar. Mas o objetivo principal é produzir algo de qualidade para que a população do próprio país possa consumir. Depois a gente vai perceber que isso gera impactos para os países mais pobres, porque os ricos vão oferecer subsídios a esses agricultores e facilitar o seu plantio e, inclusive, o valor do produto. Sendo assim, os países mais pobres terão dificuldade em comercializar o seu produto com esses mais ricos por conta desses incentivos aos agricultores locais. Vai haver no campo as agroindústrias. Então, agora não é apenas o plantio, mas a própria modificação daquilo que vai ser produzido vai ser feito no próprio campo. Um exemplo de agroindústria seria quando nós temos o plantio de um cultivo de laranjas, por exemplo, e essas laranjas não saem a própria laranja do campo, mas já sai o suco dentro das caixinhas. Esse é um exemplo de agroindústria. Lá no campo, a indústria está instalada e faz a transformação desse produto. As técnicas e tecnologias utilizadas são de alto nível, porque se pretende uma grande produção e uma produção de qualidade. Por esse motivo, nos países desenvolvidos, a agricultura vai ser bem utilizada, tendo uma grande produção. Que tal a gente pensar, então, mais um exercício? Qual seria uma das diferenças entre agricultura extensiva e agricultura intensiva? Pense um pouquinho e liste algumas dessas diferenças. Pense um pouquinho e liste algumas coisas. Pense um pouquinho e liste algumas coisas. pessoal que você conheço. Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui no nosso exemplo, nós temos uma tabela que coloca alguns países só para a gente entender o quanto que a agricultura participa dessa composição das riquezas. Na Finlândia, essa participação no produto nacional bruto que é o PNB corresponde a 2,6%. É uma participação pequena. É uma participação pequena. É uma participação pequena. É uma participação pequena, nós estamos aqui considerando um país rico. Porém, em termos de valores, acaba sendo significativo porque a produção de riquezas no país também é maior. Enquanto que, se nós formos comparar, por exemplo, com a Índia, essa participação da agricultura na composição das riquezas corresponde a 16,8%. Ou seja, a parcela que considera da agricultura na composição das riquezas é muito maior quando comparada a um país rico. O que não deixa no país rico de ser importante. Mas, para os países em desenvolvimento, isso corresponde a uma parcela bem interessante. Por esse motivo também, nos países considerados emergentes, que estão em desenvolvimento, nós teremos então uma agricultura atribuindo a tecnologia. Considerando a tecnologia na sua produção para que a sua produção seja cada vez maior. E para que também os seus produtos estejam cada vez mais inclusos no comércio internacional. Por esse motivo, o Brasil apresenta aqui como correspondendo do seu PNB, 6,2% vindo da agricultura. O que é uma parcela bastante interessante. Porque o país já atribui, então, técnicas elaboradas no campo para que a produção seja mais efetiva. Para que a produção seja maior e também para que seja destinada à exportação. De modo que participará dessa composição do PNB. Então, a agricultura se torna uma atividade muito importante para os países, uma vez que eles dependem também dela para produzir aquilo que vão consumir. Então, por esse motivo, a agricultura também é uma atividade bem importante. Vale a pena, então, a gente pensar que, nos países ricos, no cenário atual, o agronegócio se tornou global. dominado por esses países. É um sistema que impacta a todos. Esse setor impulsiona outros como o secundário e o terciário. Porque uma das primeiras perguntas é por que o país rico dá importância para uma atividade simples? Porque ela impulsiona os demais setores. O secundário, que é o das indústrias, e o terciário, que é o setor de serviços. O que é produzido no campo precisa ser comercializado. E é o setor terciário que vai ser beneficiado com esse comércio. A principal cotação de produtos agrícolas é a Bolsa de Valores, que fica em Chicago, nos Estados Unidos. Aqui, de novo, um destaque para a importância que os países ricos dão à agricultura. Muito bem. Em relação ao comércio internacional, os que mais importam coincidem quase com os que mais exportam. Vejam bem. Os principais países que compram importadores. A União Europeia, que é um bloco econômico, a China, Estados Unidos, Japão e Canadá. E os principais exportadores. Também a União Europeia, seguida dos Estados Unidos, aí o Brasil, a China e o Canadá. A gente percebe que os que mais importam e os que mais exportam têm na sua composição a maioria países ricos. O quanto, então, essa atividade é importante para eles. E o Brasil se coloca como um dos principais exportadores mundiais. Nos países pobres, os solos vão ser cultivados com técnicas mais simples, como a gente viu. A agricultura é voltada para a subsistência, que é quando produz para o próprio consumo, e fica à mercê das intempéries naturais. Ou seja, se mudar o tempo, acontecer uma geada, trazer uma chuva muito intensa ou uma seca, esses agricultores acabam tendo um problema na sua produção. O que acaba não permitindo que a produção seja competitiva a nível global. Vamos pensar, então, mais um pouquinho e responder uma questão. Qual o objetivo dos países ricos ao oferecer subsídios aos agricultores? Aumentar a competitividade e qualidade dos produtos produzidos internamente? Oferecer ajuda aos agricultores necessitados? Recuperar a agricultura? Ou aumentar os lucros de investidores internacionais? Pense um pouquinho e marque a sua resposta correta. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Conseguiram responder a questão? Por que os países ricos oferecerão, então, subsídio aos agricultores? Para aumentar a competitividade e qualidade dos produtos produzidos internamente? Acho que é uma boa opção, não é? Portanto, a resposta a gente já encontra na letra A. A letra B diz que oferece ajuda aos agricultores necessitados. Os agricultores não necessariamente necessitam dessa ajuda. Eles se beneficiam com ela, mas não necessariamente que necessitam porque têm algum problema a resolver. Letra C. D. Recuperar a agricultura? Não, a agricultura já é bem desenvolvida. E letra D. Aumentar os lucros de investidores internacionais? Também não, porque o objetivo é justamente que o agricultor do próprio país e não o internacional faça a sua produção maior para que o comércio seja mais efetivo dentro do país. Consequências, então, para os países? Primeiro, lucro. A composição do PIB e do PNB, que é o produto interno bruto e produto nacional bruto, vai ser interessante quando se considera as atividades agrícolas e pecuárias. A diversificação desses produtos também. Mas, por contrapartida, nós também teremos umas consequências que não são tão positivas. Pelo contrário, são negativas, que é o desmatamento e o aumento da fronteira agrícola. Ou seja, a plantação vai aumentando a sua área de produção cada vez mais. Vamos pensar, então, mais um exercício? Atualmente, somos mais de 8 bilhões de habitantes no planeta. Embora ainda existam pessoas que passam fome, a produção aumentou enormemente nos últimos anos. Aponte duas explicações para a maior disponibilidade de alimentos, nas décadas recentes, situação nunca antes existente na história humana. Pense um pouquinho e considere essas duas situações. que puedan sermos capazes. Amém. 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 E aí, pessoal, conseguiram pensar o porquê que, embora haja uma grande produção de alimentos, nas décadas agora recentes, a gente percebe que ainda existem pessoas passando fome. Bom, a maior disponibilidade de alimentos nessas décadas está relacionada à modernização das técnicas agrícolas, conforme a gente viu durante a aula. Com o uso de insumos defensivos, a mecanização, a correção dos solos inférteis, maior uso da biotecnologia e a produção também de sementes híbridas. Essas técnicas possibilitaram o aumento das áreas para as atividades agrícolas e uma maior produtividade. Por esse motivo, então, considerando essas técnicas que foram absorvidas, nós teremos uma produtividade cada vez maior. Durante a aula de hoje, nós conseguimos revisar os sistemas de produção, lembrando quais suas principais características e os impactos na produção de alimentos. O que a gente percebe é que, quanto mais moderno, maior é a quantidade de produtos que são produzidos. Não estamos nos referindo à qualidade, mas à quantidade. Refletimos sobre as diferentes produções nos países e a importância econômica na composição das suas riquezas. Então, o produto interno bruto ou o produto nacional bruto do país vai ser composto boa parte das suas riquezas pelas atividades agrícolas e também pelas atividades pecuárias. Sendo assim, embora atividades do setor primário, elas acabam sendo bastante importantes para os diferentes grupos de países, seja para os países ricos ou até mesmo para os países mais pobres.